E o técnico Júnior Câmara falou sobre a relação com Márcio Mossoró, diretor do Potiguar, que recentemente anunciou sua aposentadoria dos gramados, mas segue como gestor do clube. Feliz por participar desse momento histórico do Márcio. Márcio, um jogador que quando eu era mais jovem via pela televisão, fazendo sucesso. E dirigir esse jogador, esse nível de atleta, no final de sua carreira, para mim foi um privilégio. Fazer participar e perceber que ainda hoje ele consegue fazer coisas assim espetaculares. Se a parte física ele não consegue sustentar, mas a parte da inteligência, da tomada de decisão, o que ele fazia com que aquele ataque funcionasse era extraordinário. Acho que ele decide parar num momento por cima, né? Eu acho que o futebol já deu tudo que podia dar a ele e agora eu torço que ele faça o mesmo trabalho que fez no campo, fora do campo. Porque ele tem tudo para fazer. Um cara que conhece o campo, é um cara íntegro, honesto e um cara que tem tudo para fazer uma grande gestão no Potiguar. E com o tempo trazer o Potiguar, a realidade que foi antes, né? O Potiguar é um time de tradição, um time que já teve grandes feitos que possa tornar a fazer de novo. E com o tempo trazer o Potiguar é um tempo para fazer de novo.